Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. Informação! Flamengo mantém ideia de renovar com o Rodinei após saída de Isla, em reviravolta. O lateral de 30 anos foi alvo de Botafogo, Inter e Grêmio. Dorival estuda escalar Rodinei já de titular contra o América Mineiro, por conta da oscilação de Mateuzinho. Informações de bastidores dão conta de uma renovação de contrato por mais três temporadas de Rodinei. Caso Vidal, a emissora ESPN Brasil, disse que o staff de Vidal levou uma oferta ao Flamengo, que demorou a enviar uma resposta para os representantes. No momento, o rubro negro ficou desceposicionado para saber se de fato irá oficializar uma oferta para contratar o veterano. O Flamengo avalia o mercado em busca de um nome melhor e mais jovem do que Vidal. E o Fenerbahçe, time atual do treinador JJ, Jorge Jesus, oficializou uma proposta por Gabigol. A proposta é de cerca de R$ 82 milhões, com direito a bônus e manutenção de um percentual dos direitos para uma possível revenda, para convencer o rubro negro a liberar o atacante Gabigol. O Flamengo, no momento, está avaliando a proposta e deve dar uma resposta nos próximos dias. E o Flamengo sinalizou o Grêmio por uma proposta ao Ferreirinha. É, o Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol, é o principal entusiasta da contratação do atleta. Por isso, o Flamengo sonda a situação atual do atacante e sinaliza com a possibilidade de oferecer R$ 44 milhões por Ferreirinha. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. E uma mega novidade pode pintar no Flamengo. Ídolo do futebol colombiano, o meu atacante Rames Rodrigues, de 30 anos, está no Al-Hayam do Catar. E tem contrato até junho de 2024. O atleta fez 14 jogos, 5 gols e 6 assistências na temporada 2021-2022. O jogador já começou a preparação para a próxima temporada, mas é possível que ele seja transferido. Em entrevista ao lance, o empresário-jogador comentou o interesse do Flamengo por Rames Rodrigues. O empresário afirmou que espera uma longa negociação, mas destacou que a chegada do colombiano transformaria tudo e seria benéfica ao mais querido, de várias maneiras. O meu atacante vê com bons olhos a possibilidade de retornar para a América do Sul e está disposto a conversar com o Flamengo. Rames tem uma quantia salarial alta, mas o clube quer cobrir os valores para ter um astro do futebol mundial no elenco. E aí, torcedor flamenguista, agora eu quero a sua participação, o seu comentário, a sua interação. Rames Rodrigues, é um bom nome para o Flamengo? Caberia neste time, torcedor? Deixe a sua participação, o seu comentário, o canal redação Ninho do Orupo. Tudo sobre o Mengão Malvadão. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. Obrigado.